A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa aprovou a realização de três eventos. Um deles é uma audiência pública virtual proposta pela deputada Luciane Carminati para debater sobre o tema a fome e o desmonte das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional em Santa Catarina. A data e o local do encontro serão decididos pelo colegiado nas próximas reuniões. Também recebeu o aval da comissão uma solicitação do Conselho Estadual de Direitos Humanos para a realização de uma reunião conjunta envolvendo vários órgãos do governo do Estado e entidades da sociedade civil para tratar de denúncia acerca da violência contra as mulheres nos presídios de Santa Catarina, também em data a ser agendada. Por fim, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um pedido de autoria do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes de Santa Catarina para a realização da primeira Conferência Parlamentar de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial. A conferência deverá ocorrer no mês de novembro, mas os dias e horários serão definidos nas próximas reuniões da comissão. A conferência deverá ocorrer no mês de novembro, mas os dias e horários serão definidos nas próximas reuniões do Conselho Estadual do Conselho Estadual do Conselho Estadual do Conselho Estadual. A conferência deverá ocorrer no mês de novembro, mas os dias e horários serão definidos nas próximas reuniões do Conselho Estadual do Conselho Estadual do Conselho Estadual.